Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Molinha e estou resolvendo a prova de física do vestibular 2022 para o primeiro semestre da ACAF. Eu vou fazer agora a questão número 30. A questão diz assim, a lei da gravitação universal é uma força pela qual os dois objetos sofrem atração de campo e obedece a lei do inverso do quadrado da distância. Levando em conta que a força peso de um objeto pode ser igualada à força gravitacional, pode-se determinar a aceleração da gravidade conhecendo a massa do planeta Terra e a distância do seu centro ao ponto de interesse. De um modo geral, utilizamos o raio médio terrestre para obter gravidade média. Logo, nosso planeta é achatado nos pólos em relação ao Equador. Assim sendo, pode-se afirmar quanto ao valor de G vale. Então, a gente vai ter que comparar pelo formato da Terra. Se a gente pensar o formato da Terra, ele é mais ou menos dessa forma aqui. Nota que aqui na linha do Equador, eu tenho um raio, um diâmetro maior que nos pólos. O raio do Equador, eu vou chamar aqui de raio do Equador, o diâmetro, ele vai ser maior que o diâmetro da Terra nos pólos. Porque a Terra, ela não é perfeitamente esférica, certo? Então, veja bem. Se eu pegar e colocar um objeto aqui nesse ponto da superfície da Terra, em cima da superfície da Terra, Esse corpo, ele vai sofrer a força gravitacional, que seria a força de atração do campo gravitacional em função dele. E como ele está na superfície da Terra, a gente pode dizer que ele também tem peso, certo? Então, ele tem peso. Nessa situação, como ele vai ficar em repouso na superfície da Terra, eu posso dizer que o peso vai ser igual à força gravitacional. O peso é igual à massa vezes a gravidade superficial, que o problema chamou de gravidade média, certo? E isso é igual à constante gravitacional, massa da Terra, massa do corpo, divididos pelo raio. Ou seja, a distância do centro da Terra até esse corpo. Note que a gente pode fazer essa simplificação aqui entre as massas do corpo e a gente chega à conclusão de que a gravidade superficial do planeta é calculada pela constante gravitacional, massa da Terra e o raio. Aí, aqui, a gente pode fazer a seguinte analogia. Quanto maior o raio, menor a gravidade, certo? Então, a gente pode pensar, quanto maior o raio, menor a gravidade. Como ele está comparando a gravidade nos polos e a gravidade média, a gente pode pensar assim, o raio da linha do Equador vai ser maior que o raio médio, que é a média se a Terra fosse perfeitamente esférica. Então, raio médio. E o raio médio vai ser maior que o raio dos polos, certo? Se a gente for pegar a esfericidade da Terra, esse aqui seria o meu raio médio. Esse aqui seria o raio do Equador e esse pedacinho aqui seria o raio dos polos. Então, a gente sabe que o raio do Equador vai ser maior que o raio médio, que vai ser maior que o raio dos polos. Então, pensa. Quanto maior o raio, menor a gravidade. Então, eu posso dizer que a gravidade no Equador vai ser menor que a gravidade média da Terra, que vai ser menor que a gravidade nos polos. Então, a gente tem que agora achar essa relação aí. essa relação é o polo é maior que o Equador, que é maior que o médio. Não, essa aqui está errada. A letra B fala que a gravidade média é maior que a dos polos. Não, ela é menor. Está errada. A letra C. Gravidade do Equador é maior. Não, a gravidade do Equador é menor. Então, a resposta é na letra D. Vamos até marcar de uma vez. Gravidade do polo é maior que a gravidade média da Terra, que é maior que a gravidade no Equador. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários, que eu te respondo.